Um feriado de reflexão e diversão com a família, as atividades marcaram o movimento Godstock promovido pela Fundação Cidade Viva. Uma programação para todo mundo ficar junto, fazer a garotada se mexer e se desligar dos jogos eletrônicos. É muito importante esse feriadão aí, estar com a família e também participando da corrida que teve aqui, cuidando da saúde. O feriado se transformou no Dia da Família. Eles se espalharam pela área do Centro Metropolitano. Trouxeram toalhas, cadeiras e lanches para curtir uma tarde diferente. Um sonho que virou realidade, né? Que esse lugar maravilhoso aqui, que acolhe todas as famílias. Então, estou muito feliz. Tem brinquedos infláveis, piquenique e muito louvor. Todas as atividades fazem parte do Godstock, movimento que surgiu em 2011 e integra o calendário oficial do município de João Pessoa e da Paraíba. O Godstock é um movimento que começou há alguns anos, que visa a união da sociedade civil em torno dos problemas da sociedade civil. Para que, através do engajamento cívico, do voluntariado, nós possamos suprir as necessidades e as carências das pessoas, questões de pobreza, de vulnerabilidade e também fortalecer alguns valores que entendemos ser importantes como a família.